professor enfim entramos na mineração de dados enfim vamos falar só de mineração de dados agora não precisa falar de data warehouse nem de data Marte nem de data Lake nem de data Marte nem de data Urano Plutano nem nada de data de nada não precisa mais falar de KDD não precisa mais falar de OLAP nem de ETL nem de OLTP nem de CRM nem de né tanta sigla PT PSDB PDT né não nada na mais nada de sigla agora entra na data mining na processo de mineração então para você que já assistiu toda a parte anterior onde a gente fala né sobre banco de dados né daquela introduçãozinha antes da mineração de fala que que é KDD então agora essa aula é aula de mineração tá muito bem ali ele diz o seguinte vamos extrair analisar e tomar decisões peneirar até encontrar o tesouro agora uma das fases do KDD é a mineração de dados e vamos falar dela é aquele ditado né informação vale ouro quem tem informação disponível e sabe trabalhar com essa informação você consegue por exemplo definir a melhor estratégia de marketing para você você consegue definir por exemplo é ações de divulgação para alcançar o seu público-alvo você que tem uma rede de supermercados por exemplo você consegue colocar as gôndolas dos produtos perto de situações que a mineração te passou por exemplo na gôndola de produtos para beber por exemplo fralda descartável coloca ali perto também é sabão em pó por exemplo sabão em pó homo ah professor o que tem a ver é que durante a mineração foi descoberto o seguinte as pessoas que compram produtos assim de beber também compraram sabão em pó ou as pessoas que compraram fralda descartável também compraram lenço umedecido então coloca a gôndola de lenço umedecido perto ah então quer dizer que a mineração faz isso exatamente mas isso a gente já viu lá naquela aula de introdução né a mineração encontra padrões para te ajudar tá é então aqui ó aqui ele diz ainda o seguinte sabe que ditado que diz que informação vale ouro por trás desse ditopular está a ideia de que uma informação realmente útil é valiosa então isso nós já sabemos tá algo escasso que não está facilmente à vista e precisa ser minerado entre aquilo que não tem tanto valor é aí que entram o sistema data mining um dos subtipos de business intelligence disponível para tomadas de decisões tá os sistemas BI faz parte o data mining faz parte dos sistemas de business intelligence tá muito bem é vamos aqui um conceito de mineração de dados né segundo os nossos estudiosos deixa eu só ver aqui é que eu não coloquei nenhum do faiad aqui mas vamos lá o faiad geralmente tem mas eu já tinha mostrado um sobre o kdd né olha só conceito de data mining o professor isso cai na prova o conceito óbvio da sua prova cai data mining conceito é uma das coisas mais importantes inclusive se puder copiar o que está escrito aí tá toma cuidado pessoal assim ó sempre que a gente falar encontrar padrões mineração preditivo descritivo linguagem máquina machine learning aprendizado de máquina é tudo isso faz parte da mineração de dados classificação classificação clusterização regressão tudo faz isso tudo todos esses termos faz parte da mineração de dados tá não tem aquele hashtag lá nas redes sociais então esses esses hashtags são esses termos que são usados na mineração de dados tá então olha só aqui diz o seguinte conceito de data mining técnica para extração de padrões consistentes a partir de uma grande bom isso aqui tudo nós já vimos né grande quantidade de dados geralmente dentro de data warehouse outras fontes como data mart big data etc data lei que ainda faltou aqui capaz gerar informações úteis insights valiosos com isso é possível produzir estudos e relatórios realmente úteis para o negócio o data mining está intimamente ligado a estatística guarda isso estatística otimização da otimização restritiva e o aprendizado de máquina tá e ou machine learning portanto não tem como separar o data mining dessas disciplinas importantes para a prova então galera é o seguinte é sempre que a gente falar em aprendizado de máquina sempre a gente falar em inteligência artificial sempre que sempre que a gente falar em encontrar padrões né então tudo isso em estatística né otimização de resultados tudo isso faz parte do data mining marque essas que eu tô marcando aqui marque faz igual emerson bruno professor direito constitucional marque né marque isso que isso faz parte da mineração de data mining até para você lá na prova facilitar entendeu fazer isso tá no você tá com dúvida numa questão a questão falou sobre inteligência artificial a questão falou sobre rede neural a questão falou sobre aprendizado de máquina sobre restritivo descritivo tudo isso faz parte da mineração tá então beleza aí continua então aqui continuando então aqui vantagens da mineração tá é um dos historiadores né isso aqui tá aparecendo fala a verdade isso aqui tá aparecendo aula de direito administrativo né que o direito administrativo ele tem vários vários doutrinadores né como ele Lopes Meireles né o glorioso ele Lopes Meireles é de Pietro né aqui nós temos o Faiad temos o Imon né na parte de sistemas da informação porque na verdade pessoal tudo isso que a gente está vendo aqui banco de dados data mining tudo isso faz parte de um grupo maior que é o sistema de informação né isso é uma das matérias da parte de engenharia na faculdade de engenharia da computação então quem fez engenharia da computação ou ciências da computação teve que estudar isso então o um dos pensadores glorioso Pinto ele diz o seguinte olha só data mining é capaz de criar até colocar aqui data mining é capaz de criar parâmetros para entender o comportamento do consumidor nessa gente já viu identificando afinidades entre as escolhas dos produtos e serviços prevendo o hábito de compras analisando comportamentos habituais para detecção de detecção de fraudes Pinto 2005 então assim ó fora você encontrar padrões como nós já vimos o próprio KDD no processo de na fase de pré-processamento que faz parte da mineração tá pessoal encontra serve também para encontrar fraudes então essa parte de fraudes no processo de KDD aí diz ainda que o seguinte a principal motivação para utilização de data mining é a grande disponibilidade de dados tá disponibilidade de dados armazenados eletronicamente com informações úteis e ocultas podendo auxiliar na previsão de um conhecimento futuro ó preditivo indo além do armazenamento explícito dos dados tá mas em que usamos a prática de mineração aí assim ó eu coloquei alguns exemplos tá pessoal é do dia a dia porque as pessoas sempre perguntam tá mineração usada aonde no dia a dia nossa cara e muita coisa tá e uma das coisas que você mais usa nos seus momentos de lazer que é uma das da dos serviços de streaming mais famosos no mundo o glorioso netflix por exemplo a netflix usa mineração de dados né até coloquei ali embaixo né a pro seu como assim a netflix usa mineração de dados ali fala ali ó informar você sobre filmes que você mais gosta dentro do gênero toda vez que você assiste uma categoria de filmes o algoritmo da mineração ó o algoritmo que a mineração é o algoritmo da mineração você vai identificar quais você gosta indicar títulos tá então por exemplo isso aí é um tipo de de mineração do tipo associação por exemplo né o item 7 que você escolheu o que a filme de drama então ele vai te dar por exemplo exemplo de filmes de drama né é então são vários algoritmos tipo de técnicas uma delas é o a on netflix usa também tá certo quer ver ó no dia a dia que mais nós temos olha ó sites de compra online tá sites de compra online e isso aqui eu acho que é o mais que se o mais usado hoje sabe quando você escolhe carrinho de bebê aqui ó carrinho de bebê e aí o próprio site começa a apresentar vários tipos de carrinho de bebê né então quem por quê porque o algoritmo sabe que quem procura carrinho de bebê também procura aí começa procura fraldas mamadeiras roupinhas para bebê e muito mais tá então além dos carrinhos de bebê que vai começar a aparecer para você vai vai aparecer outros itens ligado a bebê tá a professora isso é mineração de dados exatamente você vê que é um algoritmo dentro dos sites que encontra o que padrões e esses padrões assim que ele encontra o padrão ele já chama um outro algoritmo para o que para chamar aqueles produtos que é um algoritmo chamando o outro tá é por isso que quem geralmente quando cai mineração de dados ou inteligência artificial cai também programação nas provas estão possivelmente a sua prova se não cai parabéns mas geralmente as provas estão caindo agora a programação piton né então é uma nova que vem sendo usado aí tá certo e aí nas programações piton no algoritmo piton que você define esse algoritmo aí a mineração escolheu o que escolheu o que o que o o cliente escolheu a carrinho de bebê então lá no algoritmo piton vai pegar essa essa esse retorno do algoritmo de mineração e vai chamar o que vai chamar no banco de dados para ser apresentado na tela itens ligado a bebê então é uma coisa ligada a outra que mais google o nosso querido buscador os algoritmos inteligência artificial machine learning predições também outras técnicas de mineração para armazenar suas buscas e oferecer toda vez que você navega na web propagandas com base nos seus dados de navegação tá então bom isso é uma coisa que que nós usamos hoje o dia vocês já sabem né bom então às vezes é estranho você tá digitando uma coisa no google você digita lá às vezes você quer comprar uma vídeo aula vídeo aula de direito administrativo aí você só digita vídeo aula ele já escreve direito administrativo aí como que ele sabe que eu queria direito administrativo é porque ele vai prevendo através do que através dos cookies então você tem o seu site e o site não quem assistiu aula de internet quem não assistiu a internet assiste você sabe que sabe que todo site tem cookies né que é o que que é aquele arquivo de texto que armazena no seu computador contendo tudo aquilo que você clica tudo aquilo que você escolhe então o que acontece existe algoritmos no google que pesquisa o cookie local da pessoa e verifica o seguinte olha a pessoa procurou muito sobre direito administrativo então eu acho que quando ela for pesquisar alguma coisa vou terminar de escrever direito administrativo então é uma uma situação de previsão né é uma técnica preditiva outro walmart tá aqui ó imagine que uma empresa tá aqui outra situação só fechar a tela aqui imagina que uma empresa deve filtrar em seu banco de dados os clientes da loja 2 localizada no texas quem comprou pão e quais são os produtos que ele também compraram que eles também compraram café e cerveja é isso aqui por exemplo é uma técnica é do que de inteligência aliás uma técnica de mineração chamada de classificação tá só que é uma técnica de classificação tá de a gente usa na mineração de dados tá certo então todos esses padrões são achados a mineração tá muito bem professor e já entendi o que que é a mineração de dados faz tudo isso muito bom e aí assim ó quais os processos da mineração se cair em concurso eu já falei sobre isso então eu vou só repetir porque né não custa nada repetir né é uma coisa interativa vamos dizer assim na repetição os processos de mineração são os meios do KDD porque uma coisa tá ligada na outra então só marca aí esse processo tá isso aí cai em concurso e tem que ser na ordem que tá ali tá tem que ser na ordem que está ali seleção processamento transformação a mineração em si e depois avaliação lembre-se dessas fases no concurso seleção processamento transformação data mínima e interpretação nós já falamos já sobre as as três primeiras fases a quarta a gente está falando agora né a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo com as técnicas também tá é tá então vou voltar aqui no processo anterior aqui muito bem então assim ó pro vídeo não ficar muito extenso vamos para o próximo vídeo né de mineração então toma aquele vinho vai lá conversar com seu marido que deve estar lá na sala assistindo animal planet comendo um pote de sorvete de dois litros com calda de morango e chocolate você olha para ele aquele sorvete caindo na tetinha dele e indo até a calça pingando no chão e ele olhando para você com aquela cara aparecendo uma foca grávida e você dizendo para você amor eu te amo e você fala meu Deus do céu que que eu vim fazer nesse mundo o que que o que que essa pessoa isso aí saiu das crônicas de nárnia e venho para minha vida não é possível vou botar isso aí dentro do guarda-roupa de novo então você fica pensando meu Deus eu preciso passar em concurso logo né então olha só então na próxima aula voltamos